O Tempo é Agora E por isso temos connosco a Júlia Duro, que faz parte da equipa sinodal da nossa Arquidiocese. O Tempo é Agora. Júlia, bem-vinda. Olha, muito obrigada. Aqui é esta casa, onde já tiveste também uma colaboração muito intensa. Mas hoje nós não vamos falar disso. Vamos falar sobre a sinodalidade e sobre este novo caminho que dentro do caminho sinodal nos é proposto. A equipa sinodal lançou agora um novo documento e uma nova fase com novas etapas. O que é que está aqui diante de nós para trabalharmos até setembro? É interessante pensar que a gente lançou um documento do sínodo, sendo que o sínodo já está indo na sua etapa universal. Ele já está saindo da continental e entrou na universal agora em junho, se eu não me engano. E a gente fala assim, poxa, mas por que vocês estão lançando um documento agora no meio de um processo que já saiu da sua etapa diocesana? Que a equipa sinodal se formou para fazer a etapa diocesana. Mas o importante é que a gente atenda o chamado do Papa Francisco na chamada conversão sinodal. O Papa Francisco, se eu for falar certo, acho que é aniversário de 50 anos dos sínodos, ele fala que o caminho sinodal é um novo jeito da Igreja do Terceiro Milênio ser. Então nós temos que ainda lembrar que é isso, a gente tem que fazer essa conversão sinodal. O sínodo não é um evento que acaba em 2024, é um novo jeito da Igreja caminhar. E é nesse sentido que a equipa diocesana faz esta proposta. Não esquecemos a importância de nos treinarmos para esta dinâmica sinodal. Exatamente. A gente tenta alimentar a metodologia sinodal que foi descoberta, para muitos foi descoberta, no sínodo, no começo do sínodo. E a gente está tentando continuar e fazer com que as comunidades, não somente paroquial, mas igreja como um todo, caminhe para esse novo jeito de ser do sínodo. Então, todas as dinâmicas que nós estamos fazendo agora é, como que eu posso falar, seria um adubo para essa semente sinodal germinar, sabe? Não é algo, enfim, em si é algo para incentivar a sinodalidade em nossas comunidades, não somente nas nossas comunidades, mas nos nossos corações. Porque às vezes a gente pensa no sínodo como algo de paróquia, né? E é algo realmente de todo cristão, não somente todo cristão, mas do mundo inteiro, da igreja universal. Mas há um documento e qual é o propósito desse documento? Mas vamos falar também do seu conteúdo. Como é que surge este documento agora lançado pela equipa sinodal? Bom, o documento a gente tentou fazer um instrumento de trabalho com o que escutamos das sínteses da primeira etapa, da etapa diocesana do sínodo. Embora a etapa diocesana do sínodo foi feito um documento que foi entregue para a Conferência Episcopal e depois tivemos ainda a volta de todas as sínteses mundiais no documento continental e fizemos de novo a volta desse documento continental para a Conferência Episcopal. Agora, a arquidiocese olhou para o que escutamos de nós mesmos, o que escutamos da diocese e fizemos um documento de assim, olha, a diocese está falando desses pontos, é isso que estamos escutando e queremos trabalhar sobre esses pontos de como conseguimos ser mais sinodais através do que nos foi falado. Então, agora é um documento nosso, vamos dizer assim, interno, da nossa arquidiocese, a partir da síntese que foi elaborada na primeira etapa, é isso? Sim, não só da síntese da primeira etapa, mas também da etapa continental, que na etapa continental ainda recolhemos outras impressões e tivemos pessoas até que nem participaram na primeira etapa, participaram da segunda etapa da continental, tivemos até algumas participações individuais, que foi uma boa surpresa, e coletamos tudo o que escutamos e fizemos esse documento de um jeito de a gente não deixar morrer essa semente da sinodalidade, de continuar nessa conversão sinodal. O documento está disponível na página do Sino do Embraga, sinodembraga.pt, podem aceder ao documento e ver lá também tudo isto que estamos aqui a conversar com a Júlia. Alguns tópicos, não vou pedir todos, naturalmente, mas alguns, se calhar aqueles que estão mais no teu coração, que estão nesse primeiro esboço para o documento. Quais são os tópicos que tu recordas como mais importantes? Alguns deles. Um dos tópicos que foi falado muito na nossa etapa diocesana e que não vemos na etapa continental foi, por exemplo, a mudança da linguagem. Parece-te importante. Particularmente importante, especialmente porque é a minha área de trabalho, é a minha área onde eu me sinto particularmente chamada para trabalhar na missão. Muito se fala sobre a necessidade de aderir a novos meios de comunicação, de uma nova linguagem, porque sempre se associa a uma determinada linguagem, a uma linguagem eclesial e perdemos muito a necessidade de nos adaptar, de fazer uma enculturação na comunicação e na linguagem. Isso apareceu bastante na nossa etapa diocesana. Não apareceu, curiosamente, no documento continental, o que ouvimos exatamente isso das comunidades. As comunidades voltaram com isso e falaram assim, tá, mas a gente precisa realmente mudar a comunicação e a linguagem, porque realmente, por exemplo, a nossa característica da diocese sentiu que é um assunto importante para se converter, para se modificar na igreja. Como é que se trabalha isso na prática? Essa ideia da linguagem destaca alguns elementos necessários que é preciso ter presente na reflexão. Depois eles podem aparecer também nas tais perguntas que depois vêm à frente no documento. Mas, na tua opinião, estamos de acordo. É necessário refletirmos sobre a linguagem e, porventura, até mudarmos alguma da linguagem que nós utilizámos, a forma de comunicação da igreja. Mas isso significa depois o quê na prática? Ui. Temos também, pensando na linguagem, a gente pode pensar no meio e na mensagem. Podemos, muito se fala sobre o meio, não somente a mensagem em si, né, mas podemos falar que meio utilizamos para nos comunicar, né. Eu, particularmente, olho muito a comunicações que se falam da igreja, por exemplo, sobre redes sociais ou ao uso da internet. E sempre são comunicações num tom negativo, num tom de lamentações, num tom... Ah, as redes sociais são negativas, são ruins, elas distraem, elas, às vezes, é as fake news, às vezes, é o bullying. E eu sinto que essa visão negativa que se tem muito desse meio enorme, que é a internet, contamina muito a nossa linguagem, nosso meio de falar o evangelho ou de se comunicar na igreja. Então, isso, por exemplo, esse abandono da visão negativa que nós temos que ter com a internet, é uma conversão que precisamos ter na igreja, de acordo com o meio. A mensagem também poderíamos modificar e torná-la um pouquinho mais autêntica e próxima das pessoas. Dizes as palavras, as palavras... As palavras, sim. Tudo é a substância. Sim, mas também, por exemplo, os exemplos, a gente fala muito sobre o storytelling, que as pessoas falam... Contar história. Storytelling. Mas storytelling é o jeito de Jesus contar, né? São as parábolas, assim. Às vezes, nós temos uma comunicação muito autoritária ou de ensinar, e não é uma comunicação de discípulos de Emmaus, sabe? Uma comunicação que anda ao teu lado, de conta histórias. Às vezes, nós temos muitos livros ou muitos textos eclesiais da igreja, né? Que a gente sente que um certo distanciamento não são pessoas... É uma comunicação que caminha do seu lado. É uma comunicação que, de algum jeito, está em cima de você, te ensinando. Até a gente recebeu um contributo, até foi do Cabe, nessa etapa diocesana, que falou assim, muitos dos documentos da etapa continental pareciam que a igreja queria nos ensinar algo e não nos escutar. Foi uma família do Cabe que decidiu escrever isso, eu fiquei assim, com aquilo no meu coração, eu fiquei assim, de fato, muito da nossa comunicação da igreja, ela está muito preocupada a nos ensinar algo, e não criar um paralelo, nos comunicar, andar com a gente. E aquilo me tocou muito e eu acho que, realmente, é uma coisa que nós, como igreja, precisamos melhorar. Mais um ou dois temas que estão no início deste documento. Olha, muito se fala sobre... Se fala um pouquinho sobre os seus colegas, né? Muito se fala sobre o clero, que o clero... Eu acho sempre engraçado que muito se pede uma mudança de atitude do clero. Eu achava sempre engraçado que as pessoas queriam ser escutadas pelo padre, né? Ai, o padre tem muitas tarefas, o padre está sempre sobrecarregado, eu quero ser escutada pelo padre. E eu olhava com aquilo e falava assim, engraçado, ninguém quer escutar uns aos outros, mas querem ser escutadas pelo padre. Isso mostra um certo clericalismo que nós temos, onde achamos que a nossa voz só tem valor se ela é escutada pelo padre. Se ela for escutada por outro leigo, ou por nós mesmos, ou se criamos um grupo entre nós para conversarmos, ela não tem valor nenhum. As pessoas querem ser escutadas sempre pelo padre. Ai, o meu pároco, ai, o meu pároco... Isso sempre me tocou um pouquinho, porque é um clericalismo que as pessoas não notam, que assim, poxa, mas e teu colega do lado? Já tentou comunicar com teu colega do lado? Já tentou ouvir ele? Não, 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 vai ter que ser ouvida pelo padre. O clericalismo, que a gente às vezes acusa os padres de serem clericais, eu vejo muito presente, escondida nos leigos, sem eles perceberem. Então, a valorização do leigo, que eles sempre valorizam muito o clero e pouco leigo, é algo que se fala, acho que é o nosso segundo ou terceiro tema, que se fala sobre a valorização da autoridade do leigo. Mais um tema, para encerrarmos esta apresentação da primeira parte, porque são vários, e por isso lembra-nos um outro tema. Se a gente for falar sobre o meu assunto favorito, que é comunicação e leigo, eu acho muito curioso que, na primeira etapa de Ocesana, você já percebia a intenção do Papa Francisco, ou a intenção do sínodo, quando você lia as perguntas que nos foi dada. E uma das perguntas é, como é feito o discernimento comunitário? Quem toma as decisões dentro da sua paróquia? E eu acho engraçado, porque quando eu participei do meu grupo, as pessoas olharam com essa pergunta assim, como assim? O padre? Por que você está me fazendo essa pergunta? Por que você está me fazendo a pergunta de quem toma as decisões, se obviamente é o padre? Como você está me fazendo essa pergunta de discernimento comunitário? O que é isso de discernimento comunitário? Então, eu acho muito interessante essa descoberta, ou esse questionamento que as pessoas estão tendo de, ah, então é para a gente caminhar realmente juntos, é isso que o sínodo quer, a gente tem que escutar uns aos outros e a decisão tem que ser, não uma democracia, mas não é uma coisa tão óbvia e linear, que assim, o padre falou e acabou. E eu acho muito curioso como estamos, como igreja, descobrindo, mas também estamos tendo alguma rejeição dessas ideias. Aproveito, então, essa temática do discernimento comunitário para passarmos à metodologia. O que é que se propõe? É a mesma metodologia, mas recorda-nos de novo qual é a metodologia que este documento agora nos propõe. Voltarmos a constituir grupos nas paróquias, se calhar até também fora das paróquias, para ir ao encontro daquilo que dizias há pouco, que os leigos também falem entre si, podermos constituir-nos como grupos sinodais, mas à partida acontecerá também no seio das paróquias, e este é um desafio novo, para retomarmos, se porventura se fizeram aqueles grupos especificamente para a primeira etapa sinodal, ou então, se foram já os grupos paróquiais existentes, voltar a pedir-lhes para que disponham algum tempo para esta reflexão que está presente no documento. Mas explica-nos um pouco a metodologia e como é que ela pode ser, de novo, reaproveitada. Pois, a metodologia é um pouquinho para recuperar o que a gente fez na etapa de Ocesana. Até porque a etapa de Ocesana deixou muitas pessoas querendo um pouquinho mais, querendo continuar... Para ser curta, para ser pouco. As pessoas falaram, eu gostei tanto disso, eu quero mais. E a gente não tinha, e realmente a igreja não estava organizada, a gente não tinha como continuar alimentando esses desejos, essas metodologias, a gente não tinha como fornecer. Então, a intenção é continuar o mesmo jeito que nós fizemos a etapa de Ocesana, ou seja, se já formou grupos e pode recuperar esses grupos, é ótimo, é fantástico. Aliás, eu até estou me preocupando em formar de novo o meu grupo, o meu grupo e do meu marido, porque a gente foi animador de um grupo. E também é um desafio sempre tentar criar novos grupos. Se fala muito dos silêncios que teve na etapa de Ocesana. Muito, por exemplo, uma palavra que eu não ouvi de ninguém foi a palavra migrante. E isso muito me toca, porque eu sou uma, né? E aí eu falo assim, poxa, a gente realmente não fez um esforço tão grande a sair do primeiro grupo, que é o grupo paroquial, aquele grupo da catequese, o grupo do coro, ou a gente anunciou na missa, no máximo. Eu moro em Braga, eu não vi nenhum cartaz chamando pessoas fora de uma paróquia, né? Agora temos até cartazes falando da JMJ, mas não tivemos nenhum cartaz anunciando o sínodo. Eu senti que faltou poucas iniciativas buscando fora. Mas isso, tipo, isso é completamente normal. Foi uma dinâmica muito nova, com um tempo muito curto, mas se possível tentar recuperar esse desafio de pegar grupos novos, alcançar novas periferias é o ideal. Sempre tentando, na próxima etapa, andar mais um bocadinho, né? Tipo, tentar alcançar mais as periferias, tentar mais as periferias até que a gente consiga alcançar todos, né? Mas se conseguimos recuperar os grupos ou formar novos, porque teve alguns grupos que se formaram aleatoriamente, exclusivamente para o sínodo e depois não deu tão certo. E teve algumas dioceses, algumas dioceses não, teve alguns arciprestados e paróquias que não conseguiram, de algum jeito, formar grupos e nem entregaram sínteses. Infelizmente, temos arciprestados que não entregaram nenhuma síntese. Mas que a gente consiga, cada nova etapa, nos reanimar e tentar fazer o sínodo acontecer mesmo, que assim, ah, mas eu não fiz a primeira etapa. Ótimo, uma nova chance aqui de você participar sinodalmente da quisocese de Braga e nossa nova iniciativa. Há então, de novo, perguntas para respondermos. Dentro destas temáticas, há um conjunto de perguntas. Sim, a gente, como equipa sinodal, a primeira etapa foi fazer a síntese da síntese da síntese da síntese, né? A gente tentar pegar o suprassumo do que a diocese estava discutindo. É sempre muito diocesana essa etapa, ela é sempre muito... Fala muito sobre a diocese de Braga, a gente sempre falou sobre a nossa realidade. Como brasileiro, vejo que tem algumas preocupações que a diocese de Braga tem, que em outras dioceses, em Brasil, por exemplo, não tem. Então, é muito da diocese de Braga. A gente fez a primeira etapa da síntese e depois a gente... Ok, a gente tem cinco... A gente não tem cinco, a gente tem sete, desculpa. Fui eu que fiz. Temos sete pontos que nós queríamos discutir. Como que a gente vai discutir mais esses sete pontos? E aí, a gente voltou à metodologia inicial, que é a de fazer perguntas. E eu posso dizer que é a melhor metodologia de causar reflexão, porque foi a metodologia que Jesus Cristo utilizava. Era de fazer perguntas que nos causam algum questionamento. A gente fala assim, mas por que você está fazendo essa pergunta? Mas por que essa pergunta? Ou você causa alguma coisa dentro da pessoa que... Uma inquietação interior. Isso, uma inquietação que faz com que a pessoa comece a gerar uma reflexão. Porque, às vezes, é isso que usaram. Então, às vezes, o texto da igreja quer ensinar e não escutar. Então, através de perguntas, é um jeito de a gente poder também criar uma linguagem que escuta. A linguagem que escuta é a linguagem da pergunta. Mas não vamos ter que responder a todas as perguntas e a todos os temas? Pois. Seria fantástico. Mas estamos a falar também de novo num período de tempo curto, porque a reflexão tem de ser comunicada até ao final de julho. Sim, até o final de julho. Até o dia 31 de julho, temos de compilar, fazer uma síntese das nossas reflexões para enviarmos de novo para esta equipa. E, como são muitas perguntas, ou diversas perguntas sobre diversos temas, vocês sugerem para escolhermos até três? Sim. A nossa proposta, visando realmente a limitação de tempo e a limitação das paróquias, vai assim... E porque vamos continuar com este processo, teremos tempo de voltar a outras perguntas. Digo eu, agora estou eu a atrever-me que, pós-setembro, provavelmente esta dinâmica sinodal não terminará na nossa diocese, porque, como disseste bem, se o Papa nos pede que seja a maneira de ser da Igreja neste milénio, há de haver de novo uma continuidade a partir de toda esta reflexão. Mas, neste momento, é-nos pedido para escolhermos alguns temas e desses temas apresentarmos as nossas reflexões. Sim, a gente optou assim, olha, podem escolher três e vocês conversam e tenham a síntese, a síntese da síntese da síntese, mas... É uma palavra que vamos repetindo muitas vezes, que fica cansativa. E a gente, às vezes, faz a síntese da síntese da síntese e já na seleção das três já acontece algo interessante, porque, por exemplo, eu não sei qual das três eu escolheria e mostra um pouquinho que... E essa escolha já pode ser feita pelo próprio grupo e não pela paróquia, vamos dizer assim. Cada grupo ao Rio Neste vai decidir que temas quer refletir, é isso? Olha, a gente não deixou isso fechado, mas é um fantástico questionamento, porque tem determinados grupos que têm uma autoridade, uma autonomia, nem autoridade, desculpa, uma autonomia muito grande de poder escolher o seu próprio ritmo. Porém, a nossa realidade bracarense é que, geralmente, quem dita o ritmo do método vai ser a comunidade maior, ou seja, a paróquia, ou se talvez está no centro acadêmico, geralmente, eles que orientam os pequenos grupos para onde decidir. Mas seria uma ótima sugestão, porque temos determinados grupos com uma determinada particularidade, por exemplo, eu adoraria falar sobre linguagem e um grupo que se vê particularmente chamado para isso, por exemplo, se a gente tem um grupo de comunicação, um grupo de jovens que quer falar sobre isso e tem mais conhecimento sobre isso, seria interessante. E até se poderia constituir, de novo, grupos interparoquiais, através da dimensão do online e de encontros via online, talvez? É, sim, eu acho que, às vezes, a gente se prende muito no âmbito paróquia. Paróquia e presencial, estarmos ali todos. É, é assim, um grupo geográfico. Isso. Acho que a gente fere muito porque, muitas vezes, não nos sentimos... Nós somos seres geográficos, né? Eu participo espiritualmente de várias iniciativas que não são geográficas. Eu não participo só da minha paróquia geográfica, né? Eu participo de outras iniciativas espirituais que, às vezes, vão fora da geografia. Seria interessante, sim, e também eu acho que é um ótimo jeito de ser sinodal, porque a gente, às vezes, se fecha muito em grupos paroquiais e cria até, assim, a minha paróquia, a minha igreja, o meu grupinho. E não é esse o jeito que o Papa Francisco nos pede, eu acho que. Quando temos o documento de Aparecida, o documento de Aparecida de muitos anos atrás, ele fala da comunidade de comunidade, ou seja, ele tenta lembrar que a gente, às vezes, não tem que se limitar somente por uma paróquia, às vezes, a gente forma uma comunidade dentro de um contexto maior. E, exatamente, a gente pode criar uma comunidade que não necessariamente é a nossa geográfica, mas é uma comunidade que, falamos, que, enfim, temos uma espiritualidade ligada. A metodologia de trabalho é das rondas, daquelas três rondas, mas talvez, porventura, alguém até que esteja a assistir a esta nossa conversa e não tenha participado. Como é que funciona isso? Foi uma riqueza que foi muito salientada, esta dinâmica das rondas, de nos deixarmos escutar e de o outro ter uma importância fundamental naquilo que está a dizer para o meu coração. A metodologia das rondas, a primeira vez que eu li ela, eu falei assim, isso não vai funcionar. Porque é engraçado você entender que você vai ter uma parte que todo mundo vai ouvir e depois a pessoa pode falar e depois vai ter o diálogo. Isso, para uma igreja, às vezes, é um defeito de nós. A gente, às vezes, ouve com uma intenção de responder. Então, a gente não consegue nem que aquela palavra domine o nosso coração. Elas entram e a gente tem que sair algo. E a ronda, não, ela não permite. Literalmente, quando eu era uma animadora, a gente não... Todo mundo tinha que ficar calado. Ou seja, a palavra do outro dá tempo de chegar ao nosso coração, dá tempo de a gente ruminar e pensar e ela fermentar dentro de nós. E na hora que a gente fala, já é uma fala mais amadurecida e já é uma fala mais respeitosa ao grupo e à escuta. Porque muitas vezes a gente fala assim, vamos fazer um círculo, vamos cada um ouvir. Ninguém ouve, as pessoas começam só a responder entre si. Essa metodologia das rondas que a gente, a primeira ronda, cada um fala. Na segunda ronda, já podemos apontar coisas que a gente achou interessantes. Do que ouvir os outros. Sim. Nunca há aquela questão de eu ter que responder a nada. Não. Não vamos entrar aqui num confronto, porque na primeira ronda, eu digo aquilo que me apetece, entre aspas, que esse apetecer é inspirado pela oração e pelo discernimento acompanhado pelo Espírito, como proponho. Cada momento tem também a sua oração inicial, cada momento de encontro. Mas na segunda ronda, eu não vou falar do que eu vi em função daquilo que eu disse, mas apenas destacar daquilo que eu vi e o que me pareceu mais importante. Sim. E o que eu disse serão outros a salientar-se. Porventura, foi importante aquilo que eu disse. Porque também temos, às vezes, um sentimento muito de defesa, né? Exatamente. Da gente não só... E não é isso que nos é proposto na mitologia. Porque não é isso, é a escuta. Quando eu falo assim, nós leigos não queremos, ou não estamos acostumados a escutar uns aos outros, é exatamente isso que a ronda nos obriga. Ela nos obriga a escutar, não responder e também não nos defender. A gente não precisa, se eu falo, por exemplo, que um assunto que causa muita discussão, por exemplo, eu posso defender aqui que temos que falar sobre a ordenação feminina. Eu não tenho que defender porque a ordenação feminina é certa. As pessoas têm um diálogo muito mais saudável e não tóxico, né? Não é briga, não é apontar o dedo, é algo interessante que é uma dinâmica muito boa, que é essa dinâmica que causa a maior conversão sinodal, ao meu ver. É da escuta pura e da valorização da opinião alheia, né? Que é assim que acontece o discernimento comunitário, que para muitos foi, sim, discernimento comunitário, mas é isso que é o discernimento comunitário. Porque eu sou obrigado, neste obrigado, é respeitando a mitologia, porque ela tem o seu próprio sentido, sou obrigado a olhar para aquilo que foi dito, não é? E no meu coração a salientar o que mais importante me parece daquilo que foi dito pelos outros e a esquecer aquilo que eu disse. Por isso é, de facto, um exercício muito importante. E se não for pelas temáticas, até por isso, até por esse exercício, vale a pena nós voltarmos, recuperarmos com dinamismo esta metodologia sinodal. É, até quando a gente criou o documento, fala que a intenção é encorajar, incentivar essa metodologia sinodal. E a gente cria esse documento com perguntas, até se a gente pensa assim, alguns textos da igreja, é um texto gigante, mas três perguntas. A maior parte do documento é algo para te provocar, a gente não quer te ensinar, a gente quer te escutar. E essa metodologia sinodal é que vai ser o que a semente da sinodalidade vai germinar, acho que é o maior adubo que nós temos para germinar e causar a conversão sinodal que o Papa Francisco tanto nos pede. Depois deste trabalho de reflexão, para entregarmos até 31 de julho, na plataforma sinodembraga.pt, remetermos as nossas conclusões, temos depois um passo seguinte, vamos ter uma nova Assembleia de Ocesana, uma Assembleia Sinodal de Ocesana. É interessante que a Assembleia Sinodal recebe esse nome Sinodal. É importante que a gente pensar que nessa etapa do sínodo, esse novo sínodo, ele não acontece tanto em formato de Assembleia, que antigamente os sínodos acontecem muito em formato de Assembleia. Porém, o nosso sínodo, o sínodo que a gente está vivendo hoje em dia, ele acontece nos pequenos grupos. É nos pequenos grupos que acontece o sínodo. A Assembleia, ela é mais um jeito da gente, não é encerrar, mas dar uma finalização ao trabalho que começou. E ele é sinodal, porque ele tem o Papa, o Papa não, desculpa, o Dom José, ele tem um jeito de encarar a Assembleia, que ele fala assim, nós temos que ouvir e não responder. O que para mim foi muito difícil na primeira Assembleia, porque muitas questões foram levantadas do nosso documento, da sínode, e eu estava, me lembro que eu estava atrás assim, eu quero responder, eu quero responder. E só esse fato de eu não poder responder, já mudou completamente o jeito que eu escutei aqueles questionamentos, aquelas apontamentos, críticas, elogios, embora, vou ser sincero, elogios foram poucos. Não, também aconteceu, também aconteceu. Mas assim, a vontade de querer responder e não responder é um jeito de a gente simular a metodologia sinodal das rondas, o que para mim já torna a Assembleia muito mais sinodal. A gente vai ter a nossa Assembleia sinodal, porque eu tenho muito cuidado com o que eu vou falar, porque a gente quer que os frutos das discussões também guie o caminho pastoral da diocese, que contamine a carta pastoral, não falamos tanto de plano pastoral, mas que contamine a visão que temos para a diocese. Mas eu tenho cuidado, porque eu não quero que a gente ache que a gente está fazendo isso para criar uma carta, como a gente está fazendo uma sinodalidade para o bispo poder fazer um plano pastoral, não é isso, é assim, tudo se alinha para a conversão sinodal. É que a gente tenha os frutos dessa nova etapa, sejam aproveitados para a visão da arquidiocese, para que a arquidiocese sempre seja alinhada para esse caminho que nós queremos que a Igreja tome. Que será a 16 de setembro, a Assembleia sinodal, aberta a todos, todos poderão depois participar, entretanto receberemos também informações sobre a dinâmica e sobre toda a organização desse evento, mas ele está já agendado para o dia 16 de setembro. A Assembleia sinodal é muito importante, porque a gente até discutiu isso na última Assembleia. É difícil as pessoas entenderem que é para todos. Muitas vezes na Igreja as pessoas não se veem dignas de participarem de certas coisas. Quando eu uso uma palavra aqui, para os coordenadores, para os líderes paroquiais, não. a Assembleia sinodal, qualquer iniciativa sinodal, é sempre aberta a todos. Às vezes, a gente se vê limitando entrar. Eu, por exemplo, me vejo assim... Representantes. É, representantes. Aí, eu não sou... Teve uma iniciativa que eu falei assim, eu posso ir? Eu não sou representante de nada, eu não sou coordenadora de nada, eu posso ir como uma curiosa, eu até comentei assim, como uma curiosa eu posso ir? E a pessoa, claro, mas a gente, às vezes, tem esse erro na linguagem de querer representantes e a gente acaba excluindo outras pessoas da Igreja. Então, eu quero salientar isso, que realmente a Assembleia sinodal tem que ser todos. Todos são chamados. Estamos quase a terminar esta nossa conversa. Como é que a Júlia aparece aqui? Fala-nos tão bem, porque já estiveram aqui... À medida que vamos evoluindo nestas etapas do sínodo, tenho trazido aqui à nossa conversa outros elementos desta equipa. Fala-nos também da tua experiência. Como é que tu, Júlia, chegaste a esta equipa, que agora integra o Conselho Permanente do Conselho Pastoral? Pois, eu fui... Até conversei isso outros dias na internet, eu entrei um pouquinho como extra, né? Eu não fui nomeada pelo Dom Jorge, quando ele criou a equipa sinodal, que, aliás, foi realmente um trabalho que muito... As pressas, né? Quando foi lançado o sínodo, todas as dioceses do mundo inteiro tiveram que dinamizar o sínodo muito rapidamente. Eu não fui uma das nomeadas no sínodo, mas o Padre Paulo, que é o diretor do Diário do Minho, ele já sabia do meu trabalho, especialmente com a comunicação evangelizadora, eu faço vídeos, e ele falou assim, ah, Júlia, vai lá na equipa que talvez precisem de você para fazer essas coisinhas, para fazer alguns vídeos, para fazer o site. Eu também tenho esses gráficos, né? Aí eu falo assim, tá, eu vou. Mas, do jeito que eu sempre sou um pouquinho... né? Aventureira, eu entrei, comecei a participar, o grupo me acolheu como se fosse qualquer um dos membros, não teve... Nunca senti uma distinção porque eu não era nomeada, e ajudando eles a fazer essas coisinhas, eu também, né? dava minhas opiniões, e ao final da etapa diocesana, eu participava do grupo como qualquer outro membro, até que quando nós fomos nomeados para o Conselho Pastoral, eu integrei oficialmente, nomeada pelo Dom José, por causa da... que realmente é um assunto que muito me toca, e que eu participei, e a equipa, se eu posso elogiar, é uma equipa espetacular e muito acolhedora, e que desde sempre aceitava a minha participação e buscava muito a minha integração na equipa. Quem é a Júlia, que está aqui conosco, que já esteve aqui por trás destas câmaras, também a colaborar com o Diário do Minho e com a DMTV, logo quase desde o início, foste aquela que coordenaste também as gravações deste programa. Quem é a Júlia? Pelo sotaque nós percebemos que tu tens origem no Brasil. Fala-nos um pouco da tua história. É estranho se não estar aqui e não estar lá dentro, né? Eu posso falar que há 10 anos, um pouquinho antes do Papa Francisco, eu me vim, voltei para a Igreja Católica, porque acho que todo mundo, um pouquinho na adolescência, todo católico criado na adolescência tem uma rebeldia, e eu voltei para a Igreja Católica depois do encontro de casais, eu e meu marido, e eu voltei de uma forma muito radical do que eu comecei a sentir um ardor missionário muito grande, comecei a participar muito de ações pastorais dentro da minha paróquia, e eu sempre senti assim, eu sou formada em publicidade e propaganda, eu sempre trabalhei na área de comunicação, e eu sempre me senti um pouquinho inútil, porque eu falei assim, eu sei mexer em Photoshop, eu sei, o que isso vai servir à Igreja, sabe? No máximo, eu vou fazer uns folhetos para botar no mural, eu sempre tive um questionamento muito grande, como que eu posso usar os meus dons para a Igreja? Mas Deus foi me guiando através desse caminho, foi através desses dons que eu entrei na equipe para a Sinodal, e através de um avião, eu cheguei aqui em Braga, foi realmente um chamamento, eu sinto que é um chamamento do Espírito Santo, me chamou para essa cidade, e participando de ações pastorais aqui, colaborando ali, fazendo um negócio aqui, eu me vejo onde é que eu estou hoje, eu acredito que não é muito o meu talento pessoal, mas eu acredito que a obra do Espírito Santo, como eu falava, tem tanta gente talentosa aqui, não é um talento especial, é o Espírito que me manda estar aqui, como eu falei outro dia, há tantos sínodos que aconteceram, e eu nunca muito me interessei, esse desde o começo, me senti chamada para participar do sínodo, e é agora que eu me vejo à mercê do Espírito Santo, para onde que ele me manda. Júlia, obrigado pela tua disponibilidade em estares aqui connosco, em dar-nos a conhecer esta nova etapa, não no contexto do sínodo mundial, mas uma etapa arquidiocesana, que vai culminar no dia 16 de setembro, com a grande Assembleia Sinodal, para a qual, como acabámos de escutar, estamos todos convidados, e, entretanto, até ao final de julho, fazermos também este caminho de reflexão que se propõe nas comunidades, mas também pode ser por iniciativa própria, juntarem algumas pessoas amigas, conhecidas, ou através até da internet, e com a ajuda deste documento, darem o vosso contributo para crescermos também como Igreja diocesana, a igreja que está em Braga. Por isso, muito obrigado pela tua disponibilidade em ajudar-nos a compreender este momento de reflexão Sinodal. Obrigado também a todos vós que nos acompanhais e até à próxima semana, se Deus quiser.